Oi turminha, hoje nós vamos brincar com o kit vulcão, vamos ver como funciona O kit com salvo Muito da caneta minha Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! Oque você está? Você vê o clásico! Que sealing ato o clandestino, que você glands? Trilhe o Vamos lá. Vamos lá. Olha só, turminha. Olha. Que maravilha. Olha só. A gente tá se somendo. Olha. Olha. As partes do dinossauro já estão aparecendo. Beleza. Olha. Olha. Olha só. Olha. Cabecinha do dinossauro. Olha só. 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 Olha só.